Estou muito feliz que eu vou ensinar para vocês o processo completo de plantio, adubação e preparação para a frutificação da Romã gigante. É isso mesmo. Também conhecida como Romã da Califórnia, wonderful. Essa planta aqui, direto da Pérsia, que é maravilhosa e dá um suco maravilhoso. Além disso, ela deixa a sua casa super sofisticada e linda, pois ela tem fruta com um peso de até 1kg. É isso mesmo. Esse vídeo aqui está cheio de detalhes para vocês, eu tenho certeza que você vai adorar. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega em relação e bora para o conteúdo. O processo é muito simples, pessoal. Esse aqui tem um vasinho de 20 litros, eu comprei ele por R$15,00 na lojinha de R$1,99 e já fiz os furos aqui no fundo dele. Para mim, não sujar minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, pessoal, papel higiênico no fundo do vaso, tapando esses furos aí. Pode ser papel toalha, pode ser pano velho, pode ser filtro de café, que não tem problema nenhum. Beleza? Isso aqui vai impedir que suje o meu chão aí, quando eu for fazer a rega da minha plantinha, ok? Aqui para fazer a drenagem eu vou utilizar argila expandida, você pode usar pedrinho, você pode usar caco de telha, pode usar brita, o que for mais fácil aí para vocês. Essa altura aqui já está ok de material para a drenagem, tá? A Romã, pessoal, ela é muito sensível à umidade, então eu vou utilizar um solo bem drenado. Você pode colocar 30% de areia grossa e 70% de terra de jardim, o ideal é que seja peneirada, ok? Então eu já vou começar a fazer uma caminha no fundo aí do meu vaso. Nessa altura aqui já está bom. Ficar com bastante cuidado aqui, tá? Ficar com bastante cuidado aqui. Ficar com bastante limpa. Ficar com bastante ansiedade. Ficar com bastante ansiedade. Chegando nesse ponto aqui como o torrão dela está meio desmanchando Eu já vou dar uma regada, vai ajudar a agregar os materiais no solo E aqui pessoal eu vou utilizar esterco curtido A romã é uma planta que gosta bastante de matéria orgânica em seu solo E o solo tem que estar muito bem drenado Então aqui eu vou utilizar duas mãos de esterco curtido Mas pode colocar mais? Não, só isso mesmo E eu vou continuar aí a preencher o vaso Beleza, chegou nessa altura aqui agora Vou pressionar bem aqui o solo e vou deixar a minha muda aí perpendicular Você pode colocar o peso do corpo mesmo Para pressionar e compactar o solo aí do seu vaso Agora eu vou regar mais uma vez Vou colocar mais mamão, tá? Esterco curtido ao redor dela aí E vou completar com mais solo também Beleza, agora para o meu vaso ficar bem bonitão Eu vou decorar aqui e colocar a argila expandida aqui no topo E já posso regar novamente Para fazer sua romã frutificar bastante para você Você vai regar ela aí em média de dois em dois dias Não pode exagerar na rega Pois o romã não gosta de muita água, não tá pessoal? E gosta de bastante sol Mas só daqui a sete dias que eu vou colocar a minha romã aí no sol Gostou desse vídeo aqui? Já deixa aquele like para mim Você favorece bastante o meu trabalho Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa Tem vídeo novo quarta e sábado às 10 horas da manhã Então aquele abração aí para todos vocês Vou deixar uma dica aqui no final do vídeo aqui para você Que eu tenho certeza que você vai gostar também Então aquele abração aí Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau!